Legendas por TIAGO ANDERSON As-salamu alikoum Daba sa alikoum bi khair, s'hala bas, Kul shay la khair, Zain t'malikoum bi khair u ala khair. Hadil jauhada raih, 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 Sif adil bnaht, vraiment. Ou lakin, Fa rauha diyalo, kaino hath lkotura, L'an sard, Aarti vraiment, anna zain churj, Daba ktaif tomo bilula, Aarti vraiment, zama, Sard bazzaf, si tru, C'est ma maki, Wenètre soble, O que é o que é? O que é? Então, hoje, vamos fazer um sablé. Vamos fazer um sablé. Esse sablé é uma coisa que é conhecida. Mas com a quantidade de sablé. Mas com a quantidade de cabalete. É uma coisa que eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa de dima. De qualquer momento. Que vocês precisam de bebê de um bebê. Para colocar eles fora da pôtage. Para que eles possam, para que eles possam. E para que eles possam. Presidente 100g de zbade, 120g de z apenas 120g de corapldomone, 200g de cozinha de peixem, 100g de zizade e 100g de zizade e 1.5g de cacete. Enfim a colar dos bovets com certeza no possível. Depois de colar a colar da colar. Dê-lo para colar todas as lojas de colar e colar da colar da colar. Colocamos um pouco de zibeta com o açúcar e colácte. Colocamos um pouco de zibeta e colácte. . . colores com fixe colores uma exceção de melh colores com temperos colores com frouxe colores com frouxe colores com dist такие colores com frouxe aqui nós vamos trabalhar bem o uso de uma espada a espada a espada a espada para fazer o que vocês não tem que ficar Olha! Vamos para fazer um pôdor. O pôdor é a pôdor. Se inscreva no canal. aqui vamos a gente com a a uma 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 . 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 Então vamos fazer a corte da palha Vamos fazer a corte da palha para não se encaixar Então vamos fazer a corte da palha E vamos fazer a corte da palha Aperte a colar do vaso Aperte a colar Aperte a colar Aperte a colar de 70ºC E aí 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 E aí